Fala meus amigos, Cristian Santos, Escalpelando Cripto. Cara, tô numa tarde aqui de sol, aqui com meus filhos, aqui numa piscina aqui na Holanda, na piscina pública, e acabei de ver uma notícia aqui sobre o Bitcoin, cara, então acho que vale a pena fazer esse vídeo, porque o momento é histórico, né, o congresso de El Salvador acaba de aprovar a lei, né, que adota o Bitcoin como uma moeda oficial do país, né, então vamos abrir aqui a notícia aqui do G1, né, tá, aqui eu não vou ler a notícia toda, mas aqui já diz bastante, ó, o congresso de El Salvador aprova a lei pra adotar Bitcoin como moeda de curso legal, a galera gritando aí, né, o país se torna o primeiro país do mundo a aceitar oficialmente a criptomoeda, né, pelo texto qualquer agente econômico deverá aceitar o Bitcoin como forma de pagamento, né, cara, então assim, cara, isso é uma excelente notícia, né, porque a gente tá tendo aí agora, é, vendo, né, o Bitcoin ser adotado como moeda oficial, né, de um país, de uma economia, de um governo, né, isso pode abrir aí precedentes pra outros países seguirem no mesmo caminho, principalmente economias pequenas como El Salvador, né, que precisam aí atrair investimento, precisam ser criativas na forma de atrair investimento pro país, né, e agora adotar uma criptomoeda como moeda oficial do país, né, é uma excelente, é uma excelente ideia, né, a moeda, pelo que eu já li aqui na notícia, né, a moeda ela vai funcionar, é, tendo preço de referência, tendo dólar como preço de referência, como moeda de referência pro Bitcoin, né, mas é, é, o governo, por exemplo, vai ter que criar, né, a ideia que o governo crie, né, é, alternativa, crie meios, possibilidades, né, da moeda poder ser aceita no, 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 em tudo, né, do governo, né, isso, óbvio que como vai, como isso vai ser feito, ainda não sabem, isso até é uma preocupação que, que algumas outras pessoas lá do governo tem, né, de como eles vão fazer isso tecnicamente, como, tecnologicamente, como isso vai ser implementado, né, tem uma série de dificuldades aí, né, mas o presidente de lá já vê como positivo, por exemplo, né, é, a situação onde pessoas que são desbancarizadas, né, mais de 70%, mais de 70% da população de El Salvador, né, não possui, é, conta bancária, e aí, é, a partir de agora, com o Bitcoin, com o governo tendo o Bitcoin como uma moeda oficial, né, uma simples carteira, né, é, uma simples wallet de Bitcoin, é, ajuda, né, essa pessoa a realizar pagamentos digitais, ajuda essa pessoa a transferir moedas pra outras pessoas, ajuda essa pessoa a receber pagamentos, né, a receber dinheiro, por exemplo, de outras pessoas de El Salvador, que moram em outro lugar, moram em outros países, né, e que mandam dinheiro pra seus familiares em El Salvador, agora essas pessoas podem utilizar o Bitcoin pra isso, sem medo, sem problema algum, né, é, então, cara, isso aí é um grande avanço, né, na minha opinião, né, é um, é uma excelente notícia pro Bitcoin, pras criptomoedas em si, né, e eu acho que o futuro, ele é, ele é, ele é promissor pra, pra, pra o Bitcoin, pra outras criptomoedas de forma geral, né, como vem falando aqui no canal, né, no longo prazo, o investimento em criptomoeda, ele é, ele é bom, positivo, na minha opinião, porque a gente tá falando aqui de tecnologia, né, não é simplesmente um ativo usado pra especulação ou pra lavagem de dinheiro, como dizem por aí, né, mas é uma, é um ativo que pode servir como reserva de valor, é um ativo que pode servir pra poder realizar pagamento, é um ativo que pode servir pra poder transferir riqueza, né, inclusive riqueza que tá na mão hoje de determinados grupos, banqueiros, por exemplo, né, e agora esse, 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 esse grupo, ele é excluído, né, com o Bitcoin, com o algoritmo do Bitcoin, né, você não precisa ter um terceiro confiável, é isso, é isso que é o Bitcoin, né, a, a, a transação ponto a ponto, né, excluindo a necessidade de você ter, né, um terceiro confiável, que hoje é quem faz, quem presta esse papel e ganha muito bem pra isso, são as instituições bancárias, e ao mesmo tempo isso acaba, acaba deixando a transação bastante cara, então é isso, esse vídeo é rápido só pra poder comemorar aí, pra poder marcar, né, a, a, agora esse dia histórico aí, Bitcoin como moeda oficial de um país, né, e isso aí é sensacional, né, então curte o vídeo, dá um curtir aí, é, e se inscreve no canal, e é isso, escalpelando cripto, espero que você tenha um excelente trade hoje, aí ganhe muito dinheiro com o criptomoeda, e é isso aí, valeu, abraço, tchau, fui!